Como o CR7 quase destruiu a carreira de Nani. A verdade é que Cristiano é super competitivo, querendo ser o melhor em absolutamente tudo. O melhor no drible, no passe, no chute. O desejo de Cristiano Ronaldo por dominar o futebol é inexplicável e incomparável. Mas até onde vai essa obstinação? Ele seria capaz de passar por cima de um companheiro de time, de um conterrâneo, para alcançar os seus objetivos? Ou será que foi Nani que quase se destruiu como de bala? E é por isso que hoje vamos ver como Cristiano Ronaldo quase destruiu com a carreira de Nani. Eu sou o JR e se você gostar muito do vídeo, lá no final você deixa um like. No início dos anos 2010, a seleção mais temida de todas era a Espanha. Isso porque ela possuía o melhor goleiro do mundo, uma das agas mais invejáveis da história e um ataque muito eficiente. Desse jeito eles simplesmente dominaram a Europa e o planeta, conquistando a Eurocopa e a Copa do Mundo da África. Com aquele clássico e temido estilo tic-tac dos espanhóis. E se seleções como a Itália, Espanha, Holanda, Brasil e França temiam os espanhóis, imagine a seleção de Portugal, que era muito fragilizada naquele momento do futebol. E é aí que Nani encontra seu precipício. Em um amistoso entre as duas nações, Cristiano Ronaldo não quis nem saber quem estava à sua frente. E simplesmente foi a máquina que sempre se mostrou durante a sua carreira. Logo no início da partida, o cara já mostrava que estava para o crime. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Aos 35 minutos, Portugal recupera a bola e tenta partir para o contra-ataque rápido. E num bate e rebate, a bola cai no pé de Cristiano Ronaldo, com o Piquet à sua frente. Com certeza passou um filme na cabeça do zagueirão nessa hora. E o robozão colocou o espanhol para correr. E deu um corte que por pouco o Piquet não sai do campo deslizando. E na frente do temido Iker Cacilhas, o melhor goleiro do mundo na época, deu uma cavadinha no mínimo cruel. E com isso o estádio veio abaixo. Apenas para descobrirem que o gol tinha sido anulado, Cristiano Ronaldo ficou o pé da vida. Pois à primeira vista, quem tinha tirado seu gol foi Nani, seu companheiro de time, que cabeceou a bola antes dela tocar nas redes. Depois desse lance, a galera caiu matando em cima do português. Perguntando por que você tirou o gol mais bonito da carreira de Cristiano Ronaldo. Nani consentiu o erro que tinha cometido. Ele não tinha feito nada demais, a não ser tirar um gol antológico de Cristiano Ronaldo. Esse foi o pesadelo que assombrou Nani por muito tempo. Um lance, uma decisão errada. E anos depois, ele veio a público explicar o porquê fez aquilo. Porquê tirou o gol de Cristiano Ronaldo. E em resumo, o cara apenas ficou empolgado com todo aquele lance maravilhoso que abriria o placar contra a seleção mais forte do mundo da época. Eu estava errado. Eu deveria ter colocado a cabeça para trás ou algo assim, mas eu estava tão empolgado, tudo foi tão rápido que eu toquei a bola. Essa teria sido suas desculpas a Cristiano. E muitos acham que depois desse dia, o robozão ficou com raiva dele e sua carreira começou a ir por água abaixo. De acordo com o próprio Nani, o Cristiano Ronaldo não precisou daquele gol para nada. Sua carreira foi brilhante e ganhou praticamente tudo na vida e fez inúmeros gols antológicos. E depois, a partida ainda encerrou com uma vitória avassaladora de 4 a 0 para Portugal. E analisando bem o lance, o erro não foi de Nani, e sim da arbitragem, pois claramente no vídeo vemos que ele cabeceou a bola já dentro do gol. E mesmo que tivesse cabeceado fora, Piquet estava quase fora do campo, não saiu, portanto dava condições legais para o craque. Por último, vale a pena falar das duas temporadas, 2011 e 2012. Na primeira marcou 10 gols e deu 20 assistências em 49 partidas, ganhando a Premier League e chegando na final da Champions League pelo Manchester United. No ano seguinte, novamente o United carimbou a Premier League, com o Nani marcando 10 gols e dando 14 assistências na temporada, sendo um dos atacantes mais temidos da liga inglesa. Porém, Nani nunca foi considerado um sucesso no Manchester United. E isso sim é culpa de Cristiano Ronaldo, já que os dois tinham características bem parecidas. De velocidade, driblar, ir para cima, chutar de longe, passes, eram portugueses ainda por cima. Tinham idades parecidas e até vieram do mesmo time. Por conta disso, a torcida achava que mesmo com o robozão saindo para o real, o lado vermelho de Manchester ficaria bem por causa de seu conterrâneo Nani. E quem provavelmente tinha essa expectativa maior dentro de seu peito era Sir Alex Ferguson, que quando viu que o português não seria um protagonista como seu antigo camisa 7, pegou muito no pé dele. Bebé, ex-jogador do United, chegou a falar. E ele, Ferguson, gritou com o Nani muitas vezes no vestiário. Ele sempre encontrava um problema em tudo o que fazia, provavelmente porque pensou que seria tão bom quanto o CR7. Mas Cristiano Ronaldo só há um no futebol. E desse jeito, vivendo a sombra de seu conterrâneo, sua carreira acabou não engrenando pelos heads. Ainda assim, ele fez boas temporadas em outros clubes, como no Sporting, por exemplo. Mas será que o Cristiano Ronaldo tem raiva do cara que tirou o maior gol da sua carreira? É só vermos um pouco da história de Nani para descobrir a resposta. Nani cresceu com muito pouco, e aquilo que tinha precisava dividir com 14 irmãos. Em uma pequena casa, cheia de ratos e lagartixas, em um bairro muito barra pesada. E seu pai, que ainda não tinha irmãos em Cabo Verde, uma vez partiu para visitá-los e nunca mais voltou. Por problemas de visto, como o craque descobriu anos depois. Assim, quem assumiu o papel paterno da família foi seu irmão mais velho, Paulo. Que uma vez levou para o Pizza Hut. Não para comprar uma pizza, e sim para pedir por um pedaço. E uma moça lhes deu um pedaço. E aquele foi um momento mágico, que Nani não esqueceu até hoje. Fala que só quem já passou fome, sabe a sensação do que é. A mulher ainda foi generosa, e arranjou para Paulo um teste no esporte. E felizmente, esse dia chegou também para Nani. De forma inesperada, um amigo o chamou para fazer um teste no Real Massama. O garoto correu para arrumar a sua mala de jogar futebol. Mas ele percebeu que não tinha chuteira e nem material. Então, com a cara e a coragem, botou uma camiseta de algodão, um short jeans e um sapato de couro, e foi até lá. E como não tinha dinheiro para o trem, correu 5 quilômetros com essa roupa para chegar no teste. E foi recebido com risadas pelos moleques que estavam lá, por causa do que estava vestindo. Risadas essas que se calaram quando a bola rolou. Aquele garotinho mal vestido impressionou a todos com a sua habilidade. Inclusive, o treinador até fez um contrato improvisado, falando para Nani voltar que ele lhe daria um kit adequado para jogar futebol. E no Massama, continuou se destacando, até chegar no Sporting com 16 anos. Onde conheceu um moleque 2 anos mais velho, que encheu o saco para vê-lo dando mortal. Depois do mortal, os dois se tornaram grandes amigos. E esse menino o ajudou a melhorar e até enfrentou a diretoria do Sporting, quando cogitaram mandar Nani embora sem causa alguma. Os dois chegaram ao profissional do clube e foram juntos para o United. Um por 15 milhões e o outro por 25. E o nome desse menino que ajudou e acolheu Nani é Cristiano Ronaldo. Pois é, os dois são amigos desde a infância. Por isso aquele gol perdido tem menos relevância ainda para o robozão. Ele não acabaria com sua amizade de infância por um erro claro de arbitragem. E se você ainda duvida que Cristiano Ronaldo não tem nenhum ressentimento com Nani, basta voltarmos à final da Euro de 2016. Um dos jogos mais importantes da vida de Cristiano Ronaldo, que foi arruinado por uma lesão no joelho. E já que não estaria em campo, ele só confiava o bastante em um homem para entregar a sua abraçadeira. Assim como num roteiro de filme, Nani herdou aquela abraçadeira do cara que ficou na sombra por anos. E liderou Portugal ao seu maior trigo. Sobre a França, eles conquistaram a Eurocopa de 2016 com um gol de Éder, um herói improvável. E os dois juntos vibraram e se emocionaram pelo título inédito por seu país. Muito se fala e muito se cria lorota na mídia. Por muito tempo, tentaram criar uma grande inimizade entre Nani e Cristiano Ronaldo por conta de um lance bobo. Mas a amizade dos dois segue intactas. Hoje em dia, os dois são velhos cachorros. Mas se olharmos para trás, eles têm histórias brilhantes. Que jamais podem ser apagadas ou ocultadas por maldade da mídia. Mas você viu Nani jogar e o que acha dele? Será que poderia ter sido mais? Ou a pressão de ser o herdeiro do CR7 no United atrapalhou sua carreira? Deixa aí nos comentários. E se você quiser ver como Messi quase acabou com a carreira de Dybala, eu vou deixar no card. Espero lá, aquele abraço e tchau!